Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é um vídeo muito aguardado que é abrindo a minha maleta de maquiadora eu já tenho um vídeo desse aqui no canal que foi logo quando eu comecei um curso aqui na minha cidade e é um dos vídeos mais vistos aqui do canal então vocês gostaram bastante e aí a Gabi, que é a inscrita aqui do canal que ela é super fofa, ela pediu pra eu gravar um vídeo novo atualizado, se tivesse coisas novas e tudo mais então chegou o grande dia vim mostrar pra vocês a minha maleta e a minha maleta é essa daqui é essa aqui, rosa bom, e aí no primeiro vídeo que eu gravei pra vocês eu falei que eu comprei aquela mala pra carregar minhas maquiagens porque eu não gosto dessa maleta de alumínio pra carregar maquiagem eu acho a pior coisa do mundo pra maquiador porque ela já é extremamente pesada e aí quando você coloca suas maquiagens fica o dobro, o triplo do peso então eu falei que eu não recomendo só que eu tive que pegar minha maleta e colocar minhas maquiagens aqui porque eu sou freelancer então cada hora eu tô num salão diferente tô num lugar diferente e aí tem um salão que é o que eu mais frequento que eu frequentei muito no fim do ano e eu tô indo agora no dia 1º maquiar lá e lá não tem muito espaço lá já tem três maquiadoras que é do próprio salão e eles sempre contratam mais duas mais ou menos, tá? então ficam cinco maquiadoras maquiando e aí não tem muito espaço então normalmente a gente tem que ficar num espaço bem curtinho e cada uma lá abrir sua maleta e tal pra poder maquiar então se eu tivesse aquela minha mala que eu mostrei pra vocês que eu tava tudo organizado em caixa eu não conseguia ver meus produtos fica muito mais fácil de carregar porque ela fica muito mais leve porém eu não tenho lugar pra colocar minhas maquiagens nesse salão então eu tenho que levar essa maleta aqui porque eu já organizo aqui mesmo e levo, tá? mas eu não gosto e às vezes eu tenho que ficar naqueles carrinhos de cabeleireiro e também não tem espaço nas gavetas porque é de cabeleireiro lá do próprio salão então obrigatoriamente eu tenho que levar a maleta e eu odeio sério, ela tá tipo muito pesada vida de maquiador sofrido porque, gente, isso aqui não é funcional não é mesmo, sério, é muito pesada eu fico imaginando quem tem que pegar ônibus quem pega metrô com esse tipo de maleta aqui é a pior coisa do mundo por isso que eu recomendo aquela mala lá mas no meu caso não tem jeito tem que ser maleta e eu tenho essa rosa aqui que eu comprei na 25 de março há muito tempo atrás e eu tô querendo trocar eu quero comprar uma preta já que eu tenho que usar a maleta então eu quero uma preta porque eu acho que fica mais profissional essa aqui eu me acho um pouco pirua demais tá muito pesada, sério ela me acha meio pirua chama muita atenção então eu não tô gostando muito mas enfim então se vocês querem ver o que eu carrego na minha maleta de maquiadora continue assistindo bom, gente então essa aqui é a minha maleta aberta assim ela é fechada e aqui ela é aberta tá? é uma maleta de uma marca que chama Cisne e como eu disse pra vocês eu comprei na 25 de março há muito tempo atrás porque lá era o melhor preço pra maleta então eu paguei tipo assim um preço bem legal nela na época foi barato por incrível que pareça e eu tenho ela até hoje ela tá meio torta porque assim não tá cabendo mesmo as coisas mas eu preciso trocar se comprar uma maior mas enfim vamos lá começar tá? é... aqui ela tem divisórias tá? e as divisórias elas saem tá? então eu posso arrumar da forma que eu quiser então esse jeito que tá aqui fui eu que organizei fui eu que arrumei da melhor forma possível pra mim tá bom? então vamos lá eu vou começar aqui ó nessa parte aqui que eu acho que dá pra vocês verem bem deixa eu puxar pra cá então aqui eu resolvi guardar pós e... alguns iluminadores e alguns blushes porque eu não tenho lugar pra isso lá no fundo da maleta então ó por exemplo eu tenho o pó da Coloss tá? eu tenho blushzinho da Vult os pós que eu gosto de usar são da Vult ó mas eu também tenho o pózinho da Milani aí eu tenho o pó da Vult tenho três opções de pó da Vult tem o pó escuro da Max Love né? pra maquiar pele negra ou eu posso fazer contorno também tenho iluminador dourado então é legal pra fazer uma pele mais bronzeada ou pele negra ficar lindo com iluminador dourado então eu tenho aqui também e é da Max Love e eu carrego meu queridinho Soft and Gentle da MAC também porque ele é muito maravilhoso então ó aqui eu deixo o blush esse é o Hot Mama da Debalm que eu gosto muito tá? mas aqui não estão todos os blushes eu vou mostrar depois pra vocês bom, aqui atrás são alguns dos batons que eu levo então aqui tem Dylos aqueles batons líquido mate tem batom da Max Love mais Dylos tem da Mary Kay eu adoro esse batom aqui da Mary Kay tem da Vult aqui no cantinho tem vários da MAC que eu amo né? os batons da MAC são os meus favoritos tem Natura também gosto de levar Natura gosto muito dos batons da linha Una tem Dylos também aqui atrás tem quem disse Berenice também e tem Toque de Natureza bom, desse lado aqui eu guardo sombras soltas e glitters então ó aqui tudo bem que tem uma paletinha essa aqui é da Mary Kay daquela linha Mary Kay at Play e essa paletinha aqui é muito legal tem umas cores muito bacanas tá vendo? tem o Acinabar da Mary Kay que é tipo um clássico tem que ter duvido que tem maquiador que não tem essa sombra tem MAC também tá? uma sombra mais fortacor aqui tem Boticário tem o Paint Pot da MAC na cor Painterly que eu gosto muito pra fazer base de sombras aqui é Mary Kay Urban Decay L'Oreal aquelas sombras que parecem pó só que é cremosa nessa outra divisória aqui eu deixo pigmento então tem o pigmento da Vult um rosinha tem o glitter dourado e prateado que é o que mais sai nas maquiagens isso quando sai né as pessoas não curtem tanto um glitter pesado tem aquela sombrinha aqui da Colosco que vocês sabem que eu gosto a 08 Caioa tá? que é tipo uma sombra meio glitter tem um glitter bem fininho eu amo aqui atrás tem cola de cílios eu adoro essa cola aqui da I Envy que é aquela da linha dos cílios da First Kiss eu amo isso aqui eu deixo até os lápis de boca aqui porque todos os lápis ficam aqui então é Boticário e Vult tem uma tesourinha pra cortar cílios eu levo sempre uma pinça delineador Natura Aquarela delineador do Boticário tá aqui também que é a prova d'água tem delineador da Mac in Gel tem lápis da Vult tem rímel rímel da L'Oreal o rímel da Bela Ode que eu ganhei que é a prova d'água e ele é mara eu vou arrasar nas minhas maquiagens com esse rímel aqui bom, então vocês acabaram de ver aqui as sombras soltas cola de cílios os glitters aqui ó da Vult então eu abri a maleta e aqui eu guardo o que? coisas de pele tá? então primer base eu já falei pra vocês que eu não gosto dessa base Time Wise da Mary Kay e por que que ela tá aqui? porque eu gosto de dar o tom das cores com ela mas eu nunca uso ela sozinha eu sempre misturo com as outras bases que eu tenho pra dar um acabamento melhor porque eu não gosto do acabamento dessa base aqui e mesmo pra pele oleosa tenho bases da Natura então base tipo bem clarinha e uma base bem escura então assim eu não tenho muitas bases mas todas essas aqui que eu tenho me ajudam a fazer misturinhas e eu sempre tenho o tom das minhas clientes tá? então com todas essas aqui eu faço N misturinhas e fica ótimo tenho aquela minha base da MAC a Studio Fix na cor C3,5 que muita gente usa a mesma cor do que eu de corretivo eu uso o Yellow da Mary Kay e eu tenho o Beige 2 tá? e também aqui ó eu tenho quase todos os tons dos corretivos Natura Aquarela que é um dos meus corretivos favoritos bom vamos pro meio então porque de divisória só tem essas partes por isso que eu falei que é uma maleta pequena desse lado aqui ó onde ficam os blushes e pós não tem nada não tem divisória então vamos lá e eu sempre levo uma toalha preta então eu posso colocar tanto no colo da cliente se ela já tiver com a roupa que ela vai sair ou eu posso colocar na bancada se eu der sorte de ficar numa bancada pra deixar meus produtos todos bonitinhos mas isso raramente acontece normalmente eu fico num carrinho de cabeleireiro mesmo então eu uso mesmo no colo da cliente o que mais aqui é a parte meio bagunçada porque é bem complicado de organizar eu levo sempre a água micelar da L'Oreal que eu amo e eu gosto de usar como tônico tá além dela remover super bem a maquiagem ela também serve como tônico então eu gosto de usar levo também demaquilante bifásico da Kindy Siberenice esse aqui é maravilhoso eu amo levo fix plus da MAC porque tem que ter fix plus tanto pra poder segurar a maquiagem assentar a maquiagem pra aplicar sombra com glitter aplicar sombra cintilante fica maravilhoso e o meu tá no fim eu preciso comprar outro ó tenho também preciso até colocar mais aqui na maleta que eu só tô com duas são as máscaras né pra você não respirar no rosto da cliente então tem duas aqui levo também a placa e a espátula de metal de inox né na verdade e ela tá limpinha e esterilizada com álcool 70 então eu levo pra fazer misturinha pra colocar as coisas aqui pros produtos não entrarem em contato com o cliente eu levo a esponjinha de silicone é muito bom pra quem usa corretivo colorido pra não tirar o corretivo colorido e aplicar a base por cima é maravilhosa eu amo a Silly Blender bom eu levo também um creminho aqui tá esse aqui é da linha TES da Natura e ele é um creme matificante então além de hidratar ele deixa a pele totalmente matificada e é ótimo pra pele oleosa então eu levo porque eu gosto de aplicar porque assim demora mais tempo pro rosto da cliente ficar oleoso levo também lenços demaquilantes eu adoro esses lenços demaquilantes da Ruby Rose e eles são baratinhos tipo 5 reais é ótimo porque eu uso muito muito mesmo levo também higienizador de pincéis esse aqui é da Coloss e tá acabando preciso comprar outro e ele é muito bom outra coisa que eu gosto muito é essa esponja pra limpar pincel às vezes você usa um pincel seu e você quer usar ele de novo só que ele tá vamos supor com uma cor preta então você passa o pincel aqui e ele limpa todinho o seu pincel então você pode usar que não vai ter resquício nenhum de maquiagem nele é muito bom e é da Macrylan levo também um fixador de maquiagem esse aqui é da Charmin e eu amo essa marca e esse spray é muito bom dura super a maquiagem da cliente levo também um protetor solar esse aqui é da Natura da linha Cronos é um protetor solar bem levinho ele tem fator 60 levo também post-it que é tipo um caderninho como se fosse porque como eu sou freelancer eu tenho que anotar todas as clientes que eu maquiei no dia pra depois passar pro dono do salão pra ver quanto que eu vou receber então eu já deixo aqui com a data e é só anotar o nome das clientes que eu for maquiar levo também uma esponjinha ela é super macia e é aquela que tem o negocinho pra você pôr tipo o dedo então você consegue maquiar sem colocar a mão no rosto da cliente de paleta eu levo Vult esse aqui é da linha das Vilãs então porque tem uns tons bem legais de roxo tá vendo? tem um preto com cintilância então eu levo ó, mais uma da Vult das Vilãs então tem tons de dourado tem roxinho também levo essa paletinha da Fenza porque ela tem tons coloridos então eu nunca faço maquiagem muito colorida porque as pessoas sempre gostam das maquiagens neutras mas é sempre bom, né às vezes alguém quer uma cor diferente e eu tenho aqui essa paleta é ótima é super pigmentada levo a Naked 3 que eu acho que é a paleta mais pedida pelas pessoas é muito engraçada levo a Naked 1 também é um clássico e todo mundo ama essa paleta aqui porque tons neutros e ela é muito famosa muito conhecida o que mais? essa paleta aqui ela tem duas cores só infelizmente só que eu uso muito uma delas que é a o de Winked eu amo essa sombra aqui que ele tem tipo um tom bronze e eu também gosto muito dessa que é tipo um rosa envelhecido e eu levo essa paleta aqui que eu amo que eu ganhei da Vera e ela trouxe pra mim lá de Paris que é da Guellante não sei como fala bom, e ela é assim tem quatro tons de blush aqui embaixo e tem os tonzinhos aqui em cima tipo mais neutros mas tem azul também tem os tonzinhos coloridos tem lilás tem roxinho eu adoro esses tons então eu sempre levo essa paleta aqui e eu amo bom, gente tô no chão aqui que eu vou mostrar as outras coisas então é isso que eu levo na minha maleta vocês viram que ela não é muito grande ela parece grande mas ela não é muito grande porque não tem muitos lugares pra carregar as coisas tá? então vamos lá porque o que eu vou mostrar aqui eu levo na minha bolsa então carrego bastante peso né? eu levo essa caixinha aqui que ela é da Neutrodina de colocar os lenços umedecidos e o que eu deixo aqui? cotonete e disquinhos de algodão levo mais uma necessaire com os outros produtos que não couberam na maleta então por exemplo não vou mostrar todos porque, gente tem coisa demais aqui ainda então, ó tem lip balm esse aqui da Maybelline tem mais paletinha de sombra esse aqui é da MAC ela é bem bonitinha tá vendo? bem pequenininha bom, aqui tem mais batons tem mais ali dentro então, por exemplo tem MAC de novo tem da Givenchy tem contém um grama eu levo bastante opções de batom porque é sempre bom, né? às vezes a gente não tem bem aquele que a cliente quer então eu já levo todos que eu tenho pra não ter problema levo também aquele duo 02 Soleil da Vult que tem o bronzer e iluminador pra fazer uma pele mais bronzeada mais iluminada tô levando o que eu ganhei da Vera, né? que ela me manda produtinhos da Dezo que é aquele corretor de sobrancelhas que é maravilhoso os tons são legais tem a pastinha então eu vou arrasar aqui com essa paletinha da Dezo pois é, gente ainda não acabou eu ainda levo mais coisa então vamos lá bom, gente levo também esse sprayzinho aqui com álcool 70% que serve pra esterilizar além dos produtos tipo batom se eu quiser usar na bala lápis de olho tem que esterilizar sombras enfim então eu uso álcool 70% e também pincel aí se eu quiser utilizar de uma cliente pra outra eu tenho que limpar com o limpador de pincéis e depois vim com álcool 70% pra esterilizar bom, levo também esse porta-pincéis aqui e essa necessaire também com pincéis então nessa aqui eu costumo colocar os pincéis pra rosto e aqui tem alguns só dos que eu levo tá? e não tem todos então ó aqui tem alguns dos pincéis que eu gosto de levar e não tem todos porque eu lavei alguns então se você quer ver os outros pincéis que eu levo assiste o meu vídeo de como lavar pincéis porque eu lavei todos e aí o restante tá tudo lá secando por enquanto e levo o porta-pincéis com os pincéis de olhos como eu disse não tem muito porque eu lavei então só tô com esses aqui mas se vocês querem ver todos os pincéis que eu levo assiste o vídeo que tá bem legal de como lavar pincéis bom meus amores então esse foi o vídeo abrindo a minha maleta de maquiadora eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo das diquinhas vou gravar um vídeo mostrando os produtos nacionais que eu uso profissionalmente a Ludmilla pediu quando ela viu o meu vídeo de se não me engano 15 produtos até 30 reais e eu achei bem bacana e eu vou explicar o que acontece quando você é maquiadora e você usa alguns produtos nacionais então eu acho que vocês vão gostar bastante porque é bem complicado mas enfim espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até amanhã tchau